...gerais de motocross, como é que foi então, Jaime? Foi bem legal, viu Lisângela? A pista foi montada no estádio municipal de Ibirité, que fica na região metropolitana de Belo Horizonte. Bom, foram dois dias de provas e o melhor ficou para o fim, nas baterias disputadas ontem à tarde. É de arrepiar! Os mais corajosos se arriscam em alta velocidade para garantir o menor tempo. É um esporte radical que reuniu esse fim de semana em Ibirité, na região metropolitana de Belo Horizonte, os aventureiros de plantão para assistir a segunda etapa da Copa Minas Gerais de motocross. É poeira, é barro, é gente bonita e é rivalidade com muito bom humor. Se esperte, hein, baixinho? Vai ser uma boa luta e espero ganhar, como é óbvio. Isso é motocross. Na primeira grande disputa do domingo, na categoria MX2 250 cilindradas, a briga foi boa. Hector Freitas fez o que havia prometido. Muito feliz na primeira bateria, não consegui pegar ele. Nessa segunda bateria ele estava bem rápido também. Infelizmente ele caiu, o pega estava bem legal, o público estava adorando, mas eu estou feliz pela vitória. Ele conseguiu vencer, infelizmente caí, estava num bom pega, mas as corridas são assim e estou bastante feliz. Frederico Spagnol esbanja alegria. O garoto de 15 anos conquistou o primeiro lugar no pódio da categoria 85 cilindradas. É uma sensação muito boa, é a melhor sensação que existe. Carlos Campano era o favorito na prova de 450 cilindradas. Não largou bem, mas conseguiu o primeiro lugar. Pouco a pouco brigando, cada bosta conseguiu ultrapassar ele. Mas esse foi só o primeiro objetivo do espanhol. Ele estava de olho mesmo, era na principal prova da etapa. O objetivo é ganhar, mas é difícil ganhar tudo. Mas com certeza vamos tentar. Vai brigar por isso? Vamos brigar. É que na superfinal só podem circular por aqui os pilotos que fizeram os melhores tempos nas provas mais competitivas do dia. E essa disputa entre os melhores é de tirar o fôlego. Entre os pilotos estão Hector Freitas, Carlos Campano e o português Paulo Alberto. Eles vêm voando na pista e voar não é só jeito de falar não. Ninguém quer ficar para trás. E quem se deu melhor foi Paulo Alberto. Ele assumiu a liderança e abriu uma boa vantagem. A bandeira quadriculada consagrou o piloto português como campeão dos campeões na superfinal. Foi difícil, foi um pega bonito. O Jean e o Campano estavam bem perto de mim, mas consegui controlar e consegui vencer. Estou bastante feliz. A segunda etapa da Copa Minas Gerais de motocross foi emocionante do início ao fim. Uma aventura para os pilotos e um grande espetáculo para quem veio assistir.